Se você fosse mal intencionado, o que você poderia fazer em 15 segundos com cada urna? Poderia me eleger presidente do Brasil. Fizeram em 3 horas a apuração secreta de um segundo turno presidencial, colocando imediatamente em suspeita o esquema de manipulação operado pela empresa Smartmatic, com a cumplicidade do TSE. A confiabilidade da urna eletrônica é zero, absolutamente zero. É uma fraude, a unha. Eu não votei e está dizendo que eu votei. Como é que pode ser isso? É o seguinte, eu vim votar e está constando no sistema aqui do Milton Cruzeiro, que eu já votei, sendo que eu não votei, tá? O papelzinho está aqui ainda, ó. Eu não votei. Cadê o meu nome aqui? Está aqui, ó. Eu ainda não assinei o papel. Está aqui, ó. Para vocês verem. Eu ainda não assinei. Está constando que eu já votei. Beleza, camada. Seguinte, véspera de eleições e eu resolvi tratar exatamente sobre as urnas eletrônicas. Já aqui é uma das áreas que Linux atua. É, o que eu rodo nas urnas eletrônicas é Linux. Isso porque existe até um site relacionado ao governo que mostra que foi para poder substituir dois sistemas operacionais, sendo um deles o Windows CE. Olha que maravilha, né? Isso porque o Windows CE não é seguro, não é confiável. Pode haver fraude usando o Windows, né? Sabe de nada, inocente. Então quer dizer que dá para fraudar a urna mesmo com o Linux? Galera, seguinte. Se você perguntar para um desenvolvedor, ele vai te dar uma dessas três opções. Sim, é claro ou é lógico. Não tem o que ficar discutindo. Com qualquer sistema operacional, gente. Pode ser com FreeBSD, pode ser com OpenBSD. Sistema operacional microcernio, nanocernio, exocernio, cernio híbrido, macOS. Tanto faz. Dá para fraudar. Como é que isso é possível? Vocês se lembram daquele malware na Snap Store? Pois é, nós vamos fazer uma brincadeira parecida com aquilo, tá? Bom, as urnas eletrônicas do Brasil, ela é desenvolvida por uma empresa chamada Smartmatic, que é uma empresa venezuelana. Inclusive, pelos vários vídeos que eu andei assistindo, foi essa mesma empresa que, inclusive, forneceu as urnas para a campanha do Nicolas Maduro. O que é a atual presidente da Venezuela? E a situação que ela está é graças a ele. É interessante que, depois desse problema todo na Venezuela, surgiu um grupo chamado Rumbra Libertar. Eu não sei pronunciar isso, tá? Inclusive, sabe o vídeo que vocês acabaram de ver no início, pessoa falando que nem votou, já constou voto lá? Então, acontece isso lá. Isso é parte das denúncias sobre o fraude eleitoral. Nossos indígenas estão claros. Beleza, então, agora vamos fazer o seguinte. Eu fiz um script para poder simular votos de canais de Linux. Para vocês entenderem, assim, através disso, a gente vai poder ver que é possível, assim, fraudar a urna eletrônica. Vale a ressalva, gente. Eu não estou falando que ela é cometida de fraude. Eu não tenho como provar isso. Eu estou falando que é possível. Tá bom? Então, bora lá. Bom, então, eu escrevi um arquivo script, ou seja, um shell script, né? Em z-shell, poderia ser o bash, tanto faz, que ele vai computar os votos e vai armazenar em um arquivo, para depois a gente fazer a contagem, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Só para o meio de organização, que ele vai criar onde eu estiver. Eu crio uma pasta, ou seja, um diretório chamado urnas, e eu entro dentro dessa pasta. Tá vendo? Eu estou dentro da pasta urnas. Eu vou entrar pelo terminal também nessa pasta. Beleza. Estou dentro da pasta urnas. E agora eu rodo o programa Qual o melhor canal de Linux? Ele pede para preencher o nome. Ele pergunta, Olá, Gabriel. Qual o melhor canal de Linux, na sua opinião? Certo? Temos o Dio Linux, o número 2 é o Toca do Tux, o 3 é o Vartroy, o 4 é o Tuxer Games, e o 5 é o Mila Gamer Linux. A lista poderia ser um pouquinho maior, tá, gente? Tem muitos canais de Linux bons, só que para poder facilitar aqui o exemplo, eu só peguei alguns, tá? Então, bom, eu escolho aqui o primeiro canal, o Tuxer Games. Então, digito 4. E se vocês viram, ele gerou o arquivo de log. Ele escreve, Obrigado, Gabriel, por ter votado no canal Tuxer Games. Certo? E aparece o fim do voto. Agora a gente confere dentro do arquivo qual o voto que foi armazenado. Lembrando, o nome Gabriel, e o canal que eu votei, Tuxer Games. Só que dentro do arquivo de log, está o eleitor Gabriel, e o voto foi para o canal Toca do Tux. Sendo que no terminal, aparece o canal Tuxer Games, e não Toca do Tux. E, bom, vamos lá votar de novo para ver, digito Gabriel. E agora eu escolho o canal Diolinux, que é o número 1. E aparece ali, Obrigado, Gabriel, por votar no canal Diolinux. Eu mando atualizar, e aparece novamente o canal Toca do Tux, e não Diolinux. E eu posso fazer isso o tempo todo aqui, galera, ó. Digito o meu nome de novo, vou lá agora escolher o canal MilagamerLinux. Vou lá agora digito o meu nome de novo, escolho agora outro canal. Que foi o Vatroy. Então eu escolhi os quatro canais, tá? Diolinux, Vatroy, Toca do Tuxer Games, MilagamerLinux. Menos o meu canal. Tá bom? E bom, a gente manda atualizar novamente, e olha o resultado. Apareceu somente o meu canal, sendo que eu não votei em nenhum momento no meu canal. Eu votei em todos os outros, menos o meu, só que os votos foram todos para o meu canal. Então tá, vocês viram como é possível, sim, fraudar uma eletrônica muito fácil. Tanto faz com o sistema operacional, gente. É possível fraudar. É uma coisa muito simples. Não é nem um morro, nem nada. É simplesmente uma programação muito básica. Agora vamos dar uma olhada no código-fonte. E a resposta para você é... Não. Sabe por quê? Porque, galera, eu andei lendo e parece que, assim, o que deu para entender, a interpretação de texto é o seguinte, que você não pode auditar o código-fonte da urna. Mesmo que você entre com uma petição na lei para poder realizar uma auditoria, para ver se há fraude, eles têm uma liberação na lei lá, conseguiram aprovação na lei, que você não tem permissão para auditar. Você não tem o direito de auditar o código deles. Antes, existiam fraudes, mas existiam possibilidades de se fiscalizar. Hoje, existem fraudes, existem possibilidades de fraudes, mas elas graves, e não existe possibilidade de fiscalizar, de auditar, de ganhar uma ação, porque a justiça eleitoral se arvorou na condição de absoluto, de Deus absoluto, desse processo, que, na minha opinião, é uma porcadinha. Então, fica difícil saber. Sabe? Assim, o que a gente vê? A gente pode falar que está muito na cara, mas, através de falar assim, ouvir o código-fonte não tem como a gente dizer a coisa, não tem como provar que é, entendeu? Somente através das ações que a gente está vendo. Ah, mas eu deixei um código muito escrachado, né? Assim, todos os votos vindo para mim, né? Então, pois é, eu fiz de acordo com as informações que eu li, que foi muito escrachado mesmo, bem na cara dura. Tem essa situação, por exemplo, que mais de 16 mil eleitores, nenhum deles receberam votos. Tipo, eles mesmos votaram, nenhum deles recebeu o próprio voto. E tem até um cara candidato a senador de uma cidade que, ele até entrou em processo, porque, assim, ele não recebeu nem o próprio voto dele. Ele processou a questão das urnas, e olha a resposta que deram para o cara. Não, a urna, ela é segura sim. Só que, eles transferem esse arquivo via rede. E se alguém, durante o processo de transferir esses dados, via rede, alguém interceptar isso, descriptografar, e alterar, já era, perdeu. Tipo assim, não tem garantia nenhuma, eles não podem garantir para você. Eles não têm essa responsabilidade. Aí, assim, tá. Agora, gente, convenhamos. O que é muito mais fácil? Você fraudar a urna, ou você interceptar, descriptografar, no momento da transferência alterar? Ah, convenhamos, é chamar a gente de trouxa, né? Fora isso aqui. Outro fato que chamou a atenção. 79.927 pessoas não votaram na cidade naquela eleição. 79.927 somaram brancos e nulos. 79.927 foi o número de eleitores que justificaram o voto em Guarulhos. Então, galera, eu termino aqui com o seguinte. Tem um site que simula votos, tá? E, assim, você vai lá, se cadastra, né? Você só dá a sua informação, registra, e vota em quem você quiser. Essa informação fica sigilosa, não aparece, assim, quem votou não vai aparecer para você e nem os seus dados aparecem para outra pessoa. Mas aparece o resultado final, os candidatos, quem é que está ganhando ou não. Esse site, pelo menos, a gente consegue ver o código fonte, né? Diferente das urnas. Ou pode acontecer igual o Tico Santa Cruz, né? Que ele resolveu fazer uma enquete no segundo turno. Quem ganha? O Haddad ou o Bolsonaro? E ele achou, né? Que ele tem mais de um milhão de seguidores e o pessoal ia apoiar ele que o Haddad ia ganhar, né? Só que... Se foda... Pois é, aí depois ele começou a usar a desculpa que estavam usando o bot para poder beneficiar o Bolsonaro e usou o argumento de que, assim, o TSE proíbe fazer enquete. Então, por que o cara fez? Sendo que ele sabia que o TSE proibia. Esse tipo de Santa Cruz também é o cara mais voado que eu já vi, né? Então é isso, galera. Eu só quis mostrar isso para vocês. Sim, é possível fraudar a urna independente do sistema opressional que estiver lá. E... Não sei. Eu preferia o voto impresso mesmo. Ou então, o que já foi até levado com um projeto de lei e não aprovaram? Que, assim, tá? Você volta lá digitando. É digital? É eletrônico? Mas ele imprime para você. Então, assim, depois tem como auditar isso, né? Conferir se o resultado digital é o mesmo que está no impresso. Sabe? Então, eu acho que isso deveria acontecer sim. Vamos ver o que acontece no futuro do Brasil, né? Até aproveitando para avisar que eu estou fazendo o meu curso e no final do curso, a última aula, as últimas aulas, é um mini curso de Shell Scripts, tá bom? Tudo o que eu fiz aqui é aplicado lá. Beleza? Então é isso. Um abraço e... Falou! Este é o tema eleitoral mais perfeito do mundo. Aqui está. Um dedito inocente. Todos os países onde agora você tem esse ditador vitalício, porque é isso que a matemática oferece. Você não perde eleições. Temos inúmeras provas de fraudes da Smartmatic nas eleições do Brasil. Este é o sistema eleitoral mais perfeito do mundo. Aqui está.